Música Vamos lá pessoal, hoje Segunda-feira, 14 de março De 2022 E estamos aqui mais uma vez na Feira de Gábio De Santa Cruz, do Capibarebe Pernambuco, vamos fazer aqui uma pesquisa Aqui pessoal, de tudo que tem né Vamos começar agora aqui pela galinha E pelos porcos né, fazer a pesquisa aqui Da galinha e dos porcos Cheguei aqui agora, tem algumas galinhas Por aqui ó, vamos ver se tem porquinho lá dentro também Com certeza o senhor Heleno está por lá hoje E para a gente não perder muito tempo Vamos começar aqui a pesquisa pessoal E aqui ó, aqui é o couro Aqui é o couro, a pele do animal Olha aí, de boda e de carne Pode trazer aqui que o cidadão compra com força Viu ó Semana passada tinha bem montão, hoje já tem mais pouco Mas tendo aí Pode trazer de carrada Que o cidadão aqui compra Valeu patrão, obrigado Olha aqui pessoal, olha quantas galinhas aqui ó Olha aqui ó, fica com força Viu ó Tá como aqui? Não é minha não, minha é Olha pronto A dela é essa ali ó Tá como é sua? A 30 A 30 E o galão? 40 40 E aquele ali ó São os galhos de combate né? É Galho de combate 50 50 E essa aqui é a capoeira Pessoal E aqui a 30 Isso, valeu Valeu E essa aqui, essa aqui não é de não Pessoal Essa aqui não é de não né Olha aqui, aqui tem uma branca Tem uma branquinha aqui diferente ó Esse é daqueles casos Que eu diga a você Se eu não sei se ela é feia Ou bonita ó Olha aí Toda essa aqui amigo? Essa branquinha? 40 40 Que raça é essa? Sedota do Japão Sedota do Japão Sedota do Japão 40 E essas outras? A partir de 15 A partir de 15 né? Essa aqui, essa aqui é diferente Essa aqui é do Japão Valeu, obrigado viu? Na hora Depois é só falar com o amigão ali Viu ali Obrigado A turma tá Negociando aí Vamos deixar eles negociarem Como eu falo pra vocês né? Eu não atrapalho de jeito nenhum Quando eles estão Negociando Vamos ver esses aqui ó Esse aqui tá com pra não? As 50 cada uma né? Galinha grande né? Olha aí Galinha Toda ela Com mais de 2 kg Pessoal Capoeira né? Capoeira legítima Pé seco mesmo Isso Valeu barão Valeu obrigado viu? Valeu Que a turma negociando por aqui também Vamos aqui no patrão aqui ó Aqui tem elas aqui dentro Tem guiné Tem filhotinho de guiné aqui dentro Os filhotinho é quanto patrão? Os 40 reais Os dois Os casalzinhos E os adultos? O casal A 40 cada um né? E as galinhas tem a partir de quantos? A partir de 40 Aqui dentro das galinhas Galinha grande Galinha boa Galinha boa Viu? Isso patrão Obrigado viu? Obrigado Olha Aqui tem maio Aqui tem maio Tem aqui Tem aqui dentro Aqui tem com força Viu? Mas tu tá a partir de quando? Tá a partir de 10 reais Tem todo preço aí De 10 reais pra frente? De 10 reais De 10 reais pra frente De 10 reais pra frente Ainda tem o chorinho ó Olha aí pessoal A partir de 10 Olha aí Isso Valeu, valeu Obrigado viu? Na hora Valeu Aqui tem maio Opa patrão Tudo bom né? Aí os seus rostos A partir de quanto? A galinha é 45 De 45 A 25 Essas da frente né? A partir de 25 Essas da frente E as grandonas E as grandonas 45 Já tem toda Tem até toda arrepiada ali Olha aí Olha aí pessoal Galinha de capoeira Capoeira original Capoeira legítima Isso valeu Obrigado viu? Valeu Aqui tem maio Olha aí Olha aqui ó Será que tá a compra A 25 Uma pela outra né? É tudo mais ou menos O mesmo tamanho Olha A 25 Ah 25 pessoal Isso Valeu Obrigado viu? Valeu Tá aqui a barraca do pastel pessoal Se quiser fazer um lanchinho aqui É só vir aqui Mesmo vizinho da feira De lado da feira do bode Aqui quando você entra né? Vamos rechar aqui pessoal A feira do bode Eu esqueci de passar ali ó Um girimum que tem ali ó Do lado da feira da galinha Tem umas abóboras ali Um girimumzão Eu esqueci de passar Eu já tô aqui né? Vamos passar aqui pelo bode Pelo meio dos bodes Depois eu volto E faço a pesquisa do bode pessoal Vamos lá nos poços Vamos lá nos poços Nos cabrona por aqui bonito Daqui a pouco a gente passa por aqui Perguntando o preço Vamos aqui nos poços Soleno? Tudo bom Soleno Olha aí pessoal Ali tem esses Esses três grandão ali ó Eu que peguei dois Conta aí Patrão Conta a cor 1.203 né ó 1.200 ali os três pessoal A 400 conta Pouco grande já viu ó Poucão grande Isso Patrão obrigado viu Obrigado Aqui tem mais ó Esses maiores ou esses grandão aqui também Quer ser o aí Patrão? Não Ele vem pra cá que a gente pergunta né Três porcas aqui ó Ele tá A como tá a forca? A como tá? A como tá a forca? 1.500 1.500 as três né? Três porcões grandes Não tem quatro Tem outro menorzinho ali ó 1.500 tudo viu Olha Essas três maior E tem outro ali Menorzinho um pouco 1.500 tudo Bom Esse porcão grande aqui hoje também né Vamos Vamos aqui em seu elenco Vamos trabalhar Vamos trabalhar Não atrapalhei você aí não Não Olha papatão Ele hoje tá com uma poecada bonita né rapaz Olha Hoje ela tá lode mesmo ó Vamos ver eles votando Seu elenco Vamos botar eles pra votar né Olha eles votando na carreira ó Essa é boa mesmo viu seu elenco Tem a partir de quanto aí seu elenco 150 A 150 um pelo outro aí A 150 um pelo outro pessoal Eles tão grandinhos já viu Hoje eu quero ver quem não encontra O Cabo hoje só não compra o Luiz e o Pirangueiro O Luiz e o Pirangueiro Hoje eu tiro direto pra vender Eu vou ficar com Mas aí também eles hoje tão bonitos demais viu Gosto de louço também Tá bom ó Tá bom Seu elenco como sempre só com coisa boa rapaz A mercadoria é boa Olha aí ó Eu quero ver Só não compra o Luiz e o Pirangueiro É o Luiz e o Pirangueiro não compra Não eu quero vir com vontade de comprar poe Hoje eu compro poe Quem não interessa ainda é o Elenco de Bode Olha aí pessoal Qualquer coisa é só procurar seu elenco aqui na feira Isso Elenco É não é amigo? É É O Telo É Muito obrigado viu Foi um prazer Na hora valeu Pessoal aqui conversando com ele aqui Negocinhando com ele E Daqui a pouco a gente vai aqui pra Pra feira do Bode né pessoal Agradecer aqui Ao Seu Severino das Cabra Ontem teve a live na casa dele Foi um sucesso pessoal Vou colocar a foto aí dos ganhadores aí Sete ganhadores teve Colocar a foto aí dos ganhadores E agradecer demais aqui A Seu Severino por a força que ele vem sempre dando ao canal né E não esquecendo Quando o meu canal chegar aí A 100 mil amigos 100 mil inscrito O Seu Severino das Cabra vai doar Uma marran de cabra viu Da raça Sandoleiteira No valor de 800 reais Ou a marran de cabra Ou os 800 reais viu E o canal Lugares que eu ando Junto com Angélica e Bento Variedades Vai dar 2 mil reais também 2 mil reais também Em brinde pra vocês viu Eu vou ver como é que eu faço Se eu divido em 4 de 500 Ou em 5 De 400 E Dona Mônica E Mônica que tá bocado Também vão dar 20 quilos Dos alimentos dela 10 quilos Para cada ganhador 10 quilos Ou 200 reais Para cada ganhador Lá elas vendem buchada Vendem sarapateu Vendem linguiça Vendem carne de coco Vendem carne de De bode Vendem de tudo um pouco lá né A gente conta vai com Dona Mônica E Mônica da buchada Agradecer também aqui pessoal A Sérgio do BRS Capinha Sul Ele que vende Capinha Sul Lá na região de Palmares De Pau D'Alho Agradecer também aqui A Seu Marivaldo dos Porco Seu Marivaldo dos Porco Ele rende corpo de tudo Quanto é tamanho aí Para você E também A Prisma Poços A Prisma Poços É uma empresa De perfuração De poços Artesianos E também De marcação De poços Um aparelho De geofísica Que faz uma espécie De raio-x Do seu terreno Perfura até 150 metros E deixa o poço pronto Para ser usado A Prisma Poços Fica em Campina Grande Mas atende Paraíba Rio Grande do Norte E Pernambuco Mais informações Orçamento Ligue ou chame No WhatsApp E aí Obrigado.